Agora é para te contar sobre aquele caso do ator Jeff Machado. O principal suspeito de matar Jeff Machado foi preso hoje no Rio de Janeiro. Bruno Rodrigues estava foragido desde o comecinho do mês e foi localizado pela polícia no Morro do Vidigal, na zona sul da capital fluminense. Vamos então com a Raquel Amorim. É ela quem conversa agora ao vivo com a gente. Raquel? Oi, Elisa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. O produtor Bruno de Souza Rodrigues foi preso agora pela manhã. Ele é o principal suspeito na morte do ator Jeff Machado. O advogado de Bruno acabou de chegar aqui à cidade da polícia, de onde eu falo ao vivo neste momento. Ele aparece aqui atrás de mim conversando com os jornalistas. Daqui a pouquinho eu também vou dar uma palavra com o advogado. Bruno está aqui na Delegacia de Descoberta de Paradeiros, na zona norte do Rio. A delegada responsável pelo caso, Helen Souto, conversou agora há pouco com os jornalistas. Ela disse que Bruno estava escondido em um apartamento no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Ele estava sendo monitorado há algumas semanas pela inteligência da polícia e nos últimos cinco dias circulou também por outros bairros do Rio, como Leblon e Ipanema. A operação de hoje da Polícia Civil foi feita em parceria com a Polícia Militar. Os agentes contaram com o apoio da PM para entrar na comunidade. Segundo a delegada, Bruno de Souza Rodrigues não resistiu à prisão. A delegada informou ainda que com a prisão dele, o inquérito sobre a morte do ator Jeff Machado entra na fase final. Então agora, com a chegada do advogado de Bruno Rodrigues, ele vai ser ouvido pelos policiais e a polícia informou ainda que vai analisar outros laudos, o resultado de outros laudos que foram recebidos. Bom, o produtor, a gente lembra, era considerado foragido, inclusive o nome dele estava na lista de procurados do Disque Denúncia. No dia 2 de junho, a polícia tinha prendido um outro suspeito de envolvimento na morte de Jeff, o ajudante de pedreiro e garoto de programa, Geander Vinícius da Silva. Geander confessou que ocultou o corpo do ator, mas negou o assassinato. Segundo as investigações, a motivação do crime, da morte de Jeff Machado, teria sido financeira. Bruno ainda teria recebido quase 18 mil reais de Jeff para conseguir para o ator uma vaga em uma novela, uma falsa promessa. Jeff Machado tinha 44 anos, desapareceu em janeiro, o corpo dele só foi localizado no mês de maio, em um baú concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, o ator foi dopado, estrangulado, um caso com requintes de crueldade. Elisa, eu vou seguir por aqui, agora vou tentar falar com o advogado, seguir acompanhando as atualizações do caso e a gente volta ao longo da programação do live. Então, aguardamos então, Raquel Morim, as suas novidades e atualizações, acompanhando ali toda a movimentação.